Olá pessoal, eu sou a Ana Carolina e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a novela Além da Ilusão que foi distribuída entre fevereiro e agosto de 2022, em 167 capítulos. Ana, quem escreveu essa novela? A Alexandra pode que contribuiu o programa Gente Inocente. Colaborou na novela Malhação e era a autora principal da minissérie Os Dias da Lassim. Quem foram os protagonistas dessa novela? Isadora, interpretada por Larissa Manoela e também interpretada por Rafael Witt. Me conte um pouco dessa história. Em 1924, em posse de Caldas, vivia Elisa Estadora, filha do Suís Matias e de Violeta, herdeira de o rico Ponte Cendeiro. Elisa está passando por Davi, seu pai Suís Matias, ela conta seu relacionamento, tenta assassinar Davi, mas acaba matando acidentalmente sua filha. O Suís Matias faz parte da Móia para a culpa pela morte de sua filha recaísse sobre Davi. Davi é condenado em 20 anos de prisão. A família se muda para Campos dos Coitacais, depois da morte de Elisa e do Coronel Alfonso Paz de Violeta. Matias se torna uma pessoa psicólogosamente instável. Violeta se torna sócia de Oceano e junta uma terceira laxia chamada terceira laxia tropical. A filha mais nova do casal, agora com 19 anos, se parecia muito com Elisa, sua irmã que havia falecido. Davi foge da prisão, sobe um acidente, assume a identidade de Rafael, que estava em coma, e ia trabalhar na terceira laxia tropical, ele se muda para Campos. Davi se apassona por e se adora muito mais pela aparência igual da irmã. Os dois viviam em conflito, além de Rafael não dizer que na verdade era Davi e Satora viviam o relacionamento desde a infância com Joaquim, que agora era seu raivo. E quais são seus personagens favoritos nessa novela? Eugênio, Violeta, sua soja, Heloísa, irmã de Violeta, Leônidas, Bolsonaro da Tesselagem e Arminda, melhor amiga de Isadora. E quais são seus casais favoritos? Eugênio e Violeta, Heloísa e Leônidas e Inácio e Arminda. Qual é a cena mais emocionante para a Tia? Quando Heloísa, Tia de Isadora, era uma pessoa amarga pelo sofrimento, se declara para Leônidas, oculta a dor de uma tia e conta para ele que está grávida. Qual é a cena mais engraçada da novela, Ana Carolina? Quando a Arminda, melhor amiga de Isadora, ficava querendo casar todo mundo. Para você, qual é a cena mais triste? Quando Elisa, irmã mais velha de Isadora, morre baleada pelo pobre pai. Como foi o final dessa novela? Matias é dado como morto depois de desaparecer em um azude. Violeta se casa com Eugênio, seu sócio. Heloísa engraviza e se casa com Leônidas. Também teve casamento duplo entre Santo Geraldo e Inácio e Arminda. Depois de revelar toda a verdade, Davi e Isadora ficam juntos e ela engraviza a dele. O que você achou dessa novela? Gostei muito e além da ilusão, ria muito com Arminda e com Matias. Pequena torcida pelos casais que não ficaram juntos, como Giovanna e Abílio. Muito bem feitos os picolinos da época da novela. Dava para perceber o crapício. Tinha um cuidado muito grande na continuidade das cenas. O que você mais gostou dessa novela? Comente aí! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar muito like, compartilhar e inscrever no canal. Obrigado e até breve, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça... Tchau, tchau!